Muita chuva pessoal, muita chuva aqui no DR. Especialmente aqui na região da DR070, olha só, quanta água, quanta água, meu Deus, olha só, tudo alagado, se você estiver passando, tomando bastante cuidado, tá? Olha só aí, ó, bastante cuidado. Estamos aqui em Ceilândia, Distrito Federal, perto da DR070, cerca de 30 quilômetros lá do centro do poder, então se vocês estiverem vindo para essa região aqui, o pessoal que está vindo pela 040 aí, que vai ter que passar aqui por dentro do DR, tudo indica que essa chuva está bem esparramada, olha como é que está aí, olha só, a água está começando a baixar agora, mas que pauleira de água, gente, que pauleira de água, pelo amor de Deus. Se estiverem vindo, procurem se abrigar, arrumar um lugar aí para poder parar o carro com chuva de vento, que essa chuva vai estar acompanhada de vento e perigraniza também, tá? E como ela veio aqui da região, na direção de Taguatinga, ao que tudo indica, ela vai seguir em frente aí, ó, na direção de Águas Lindas de Goiás, ela está aumentando de novo, ó, muito raio, muito raio, então, bastante cuidado, pessoal, bastante cuidado mesmo. Agora são 10 horas da manhã, quase 11 horas da manhã, vamos ver que ela vai demorar de parado, hein? É isso aí, vamos lá, leita na BR, canal do Muto, inscreve, viaja de carro, tchau, tchau.